Oi gente, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem? De novo aqui para mais um vídeo, essa semana... Pera aí... Vai! Mais uma semana, né? Nessa semana... Não, pera aí... De novo aqui para... Ai meu Deus, eu gosto quando você fala os treinados... De novo aqui para mais um vídeo, essa semana a Maringá está retomando a abertura das lojas do comércio, algumas coisas já estavam abrindo, né? E infelizmente, ou felizmente, não sei, na verdade a gente nem tem muita opinião a respeito disso, porque precisa voltar, mas precisa ter cuidado, então é isso, tem que se cuidar. E a prefeitura emitiu um novo decreto, né? Liberando a abertura de algumas lojas, e acho que amanhã vai voltar a abrir o restante que estava faltando. Mas eles colocaram algumas normas, né? E uma delas é o uso obrigatório de máscaras. É máscaras, os horários também estão reduzidos do comércio, né? É um período bem menorzinho, são só seis horas, né? De abertura. E a gente vai sair hoje para dar uma olhada, porque a gente está querendo fazer um cantinho para a gente gravar os nossos vídeos. É, o que aconteceu, gente? Nessa casa, foi o único lugar onde a gente não preparou um cantinho para a gente poder gravar os vídeos para o nosso canal. E aí, nessa quarentena, era para a gente ter gravado muita coisa, a gente queria ter gravado muita coisa, e acabou que não gravou, porque a gente acabou ficando mais preso dentro de casa, e a gente não tem um lugar preparado, e a gente não gosta de gravar em qualquer lugar. Então, tomamos a decisão de hoje, dar uma andada aí, ver se a gente encontra algumas coisas, né? De preferência, bem baratinho, com preço bem reduzido, para a gente poder preparar um cantinho para gravar os nossos vídeos para vocês. É isso, a gente vai levar vocês para descobrir o que a gente vai encontrar, né? Que a gente nem sabe ainda. Mas vamos levar vocês com a gente. Vamos lá. O mais legal desse negócio é que não dá para ver se a gente está sorrindo ou não, né? É, você pode ir passando do lado das pessoas e ir fazendo língua para elas. Etapa 1 da nossa andança, faia. A gente veio aqui no Telha Norte, tentar encontrar a chapa de MDF, que a gente precisava para fazer a estante que a gente quer, a decorativa. Mas não tem, só tem aquelas prontas, né? E é caro, e a gente quer mais barato, e comprar essas prontas não faz sentido, né? Não faz sentido, mas a gente já comprou... para fazer o cimento queimado. É, nós vamos tentar fazer o cimento queimado na parede, gente. A chance de sair merda, de dar errado, é muito grande, sabe? A gente tem que ser confiante. Mas vamos tentar, né? Temos que ser confiante. A chance de dar errado, a gente cagar a parede toda, é gigante, né? Não, bem, foi isso que é positivo, vai dar certo. Agora a gente está esperando o Uber aqui, que indicado para a gente ir em um tal de guia do marceneiro aqui em Maringá, que disse que encontra tudo de madeira lá. Segunda etapa da missão decoração do cenário, concluída. Achamos as madeiras, e por um precinho, sensacional. Agora a terceira etapa é encontrar as cordas e a mão francesa para a gente pendurar, ou o ganchinho. É. Se a gente não encontrar, tem que voltar no Telenorte de novo. Tem que voltar no Telenorte. O cavalo, até que enfim, vai sair. Vai. A cara da velha. Falar que esse aqui não está indo. Tem que ir. Ai, meu Deus. Aqui eu vou ter velha dentro. Aqui, ó. Foi. Aqui eu já tenho pega dele. Ótimo. E como era de se esperar, a parede não estava pintada. Agora vamos preparar a arte que nós vamos fazer na parede ali. Com massa corrida. Como é que é isso aí, Cristiana? Nós vamos fazer um efeito cimento queimado. Se vai dar certo, a gente ainda não sabe. Claro que não. Claro que vai dar errado. Nossa, parece um sorvete estranho, né? Olha. Nós a gente só pensa em comida, né? Bota. Eu acho que não pode ficar muito escuro. Vai, mistura estranho. Ou você quer escuro? Eu quero... Não sei como que eu quero. Coloca aí, meu filho. Não, tem que misturar. A gente já vai misturando tudo. Porque a cor tem que misturar junto. Tem que contar junto pra ver se ele sabe contar. Vai, presta água? Não sei. Eu acho que esse trem ficou muito aguado. Bem, é a receita? Eu acho que esse trem ficou muito aguado. Não tem a menor condição de passar esse trem desse jeito. E ficou com cor de cimento mesmo? O plano é fazer uma parede de cimento queimado. Simulando o cimento queimado, né? E o que que gasta pra fazer isso? Gasta massa corrida, seis colheres generosas, pigmento preto, 20 gotinhas de pigmento. Corante, né? É, corante, pigmento é a mesma coisa, né? Dia 2 de produção. Hoje a pintura é comigo. Bora fazer a estreia. No começo parece que não vai prestar, né? Depois parece que tá no começo. Depois parece que tá no começo. Tem que medir, né? Senão sai tudo torto. Dia 3 da nossa labuta decorativa. E terminamos. 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 Agora é só decorar, colocar algumas coisas que a gente quer, né? Pra... De... Enfeitar mesmo, né? É isso aqui atrás, gente. Esse fundo era uma parede branca, né? Com um espelho gigante com um cavalo. E a gente achava muito feio, de muito mau gosto, né? Um espelho com um cavalo de um desenho... Um desenho de um cavalo no meio da sala. Era uma coisa totalmente sem noção. Então a gente resolveu arrancar esse espelho. É. Pegamos essa parede aí, a gente deu a ideia de fazer um estilo cimento queimado, né? Aham. E aí, eu já tive inspiração dessa estante, né? Peguei algumas inspirações. É uma estante bem legal, gente. De cordas, né? É. Ela é suspensa por cordas. Aham. E aí, a gente acabou optando por fazer essa composição, né? Tiramos o cavalo, que já era uma coisa que a gente já queria ter feito há muito tempo. E fizemos essa parede com essa estante aqui atrás. Vai ficar... A ideia era que ficasse algo não só de cenário, né? É. Mas como fosse parte decorativa da casa também. Que é bem possível você também fazer aí na sua casa, né? Porque se a gente conseguiu fazer, né? Com todas as adversidades assim, mas a gente conseguiu fazer, você também vai conseguir fazer aí de boa. Então, a gente vai explicar pra vocês direitinho como que é a estrutura que é agora e eu vou mostrar pra vocês. Mão francesa lá em cima, né? Que vai segurar e amarrar mesmo a corda, né? Três MDFs. Três pedaços de MDF? É. De 30 por 90? Três pedaços de MDF. O nosso é 30 por 90, mas você pode fazer com qualquer tamanho, qualquer espessura, né? Usando a corda interiça, né? É. A corda, a gente pegou oito metros, né? Oito metros e dobramos ela pra ficar mais reforçada. E na lista a gente tem um nó, né? Você fura a tábua e aí você passa a corda e faz o nó. Nó pra sustentar. Pra sustentar a de cima. E esse é o mesmo sentido, você vai fazer em todas. Aqui a gente fez aqui embaixo também. E o acabamento, a gente voltou ela pra cá, demos um outro nó e escondemos aqui a beiradinha da corda onde a gente cortou. E o detalhe dessa estante, que foi ideia de Renato, foi colocar essas luminárias aqui em cima. A gente já tinha do cenário antigo nosso, né? Essa luminária. E aí ele teve a ideia de colocar logo ali em cima. Num conjunto fica muito legal. Eu gostei bastante da ideia. Eu achei que compôs bem, né? Ficou bem legal. Então é isso, né? Já sabe, se curtiu o vídeo, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante, hein? Nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho